O chefe de quadrilha que aterrorizava as vítimas na Zona Norte é preso. Mais detalhes agora, na reportagem do nosso Marco Sadoc no ar. Matheus Nascimento de Medeiros, de 23 anos, foi preso na Praça da Bandeira por policiais civis da Delegacia da Tijuca, na Zona Norte. Segundo as investigações, Matheus é o chefe da quadrilha que tem feito vários assaltos na região. Apareceram do nada, duas, três mortos com garupa. Um deles me parou, pegou meu celular, pediu para desbloquear, mas antes de desbloquear ele já me deu uma coronhada na cabeça. O Matheus, que eu reconheci imediatamente, foi em cima da menina, puxou a bolsa dela de forma extremamente agressiva. Ele seria do Morro dos Prazeres, no centro da cidade. Celulares e outros produtos roubados foram apreendidos. O colete, que teria sido usado nos ataques, também foi encontrado pelos agentes. O criminoso aparece nessas imagens de roubo de veículo dentro de uma garagem na rua Antônio Basílio. Ele está na moto de colete amarelo. O bandido confessou o crime na delegacia. Ele possui diversas anotações criminais por tráfico e outros roubos com violência aqui na Tijuca. Vítimas dos assaltos reconheceram o criminoso. Agora, a polícia procura por outros integrantes da quadrilha. Inclusive, assinou aqui um documento confessando um termo de depoimento, em que ele participa desse evento como sendo aquele indivíduo que primeiro entra com a motocicleta dentro da garagem. Câmeras de segurança registraram o momento em que as vítimas são surpreendidas pelos ladrões. Assim que percebe o assalto, o morador entra rápido no condomínio, mas os bandidos vão atrás e invadem o prédio. Os quatro criminosos armados roubam os pertences e saem de ré com o carro. Foi o segundo roubo consecutivo sofrido pelo casal na porta de casa em pouco mais de um mês. Uma semana antes, as vítimas eram do prédio do outro lado da rua. O circuito de segurança registrou quando criminosos aproveitaram a garagem aberta para invadir o prédio. Eles vão atrás de uma BMW, que tinha acabado de entrar, rendem os passageiros, roubam os pertences e levam o veículo, que foi recuperado pouco depois pela polícia. E aí E aí E aí E... A CIDADE NO BRASIL